A 5 temporadas na Finlândia, Marcelo Matron é mais conhecido pela forma como festeja os golos do que pelos tempos marcados pelo clube onde jogam. Numa entrevista exclusiva à Bola TV e a Skype, o avançado brasileiro de 29 anos recorda como tudo aconteceu. É porque depois que eu vim para a Finlândia eu comecei a fazer muitos golos. Então como brasileiro eu sempre sambava, né? Como eu já estava enjoado de sambar, aí eu junto com meus companheiros decidimos fazer uma coisa diferente. Então a gente começou com a Lady Gaga e foi muito sucesso na internet e então a gente continuou fazendo. Além de Lady Gaga, o jogador já emitou vários famosos como Shakira e Ayrton Senna. Marcelo conta com a ajuda de vários fãs para lhe darem as ideias. No entanto, o festejo preferido do jogador não está relacionado com qualquer famoso. O que eu achei muito engraçado foi a da Arábia, né? A gente foi muito engraçado. Teve a cobra, teve muitas coisas engraçadas. O avançado do FCIC, um clube da 3ª divisão finlandesa, já percorreu vários clubes em países como a Bélgica e a Alemanha. Mas mostra-se um pouco cansado do frio da Finlândia. Caso Portugal seja o próximo destino, fica a promessa. E com certeza se tivesse alguma oportunidade de algum clube de Portugal interessasse, seria uma boa. E como brasileiro também, continuar as comemorações. Seria muito engraçado a gente fazer as comemorações aí em Portugal. Se assim acontecer, é natural que passe a ver no ralvado perto de si algo do género. terminar, terminar disser... terminar, terminar, disser... What a time for a vizca! Eu não consigo... Eu não consigo...